Olá, eu estou falando no nome da coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação e venho tratar de alguns pontos que podem orientar os candidatos no processo seletivo de discentes para o programa. Primeiramente a gente vai falar uma visão geral do programa e suas características e posteriormente sobre a questão do processo seletivo em si. O nosso mestrado foi criado em 2016, ele é na área de Ciência da Computação e o perfil de egresso que a gente concebe visa formar egressos com sólido a formação em Ciência da Computação. Considerando a existência dos demais programas de pós-graduação no Rio de Janeiro na área de Ciência da Computação, o nosso diferencial é formar o conhecido cientista de dados. Nesse caso, o nosso egresso deve estar apto a trabalhar nos setores onde há necessidade de extração de conhecimento a partir dos dados e tratar todo o aspecto relacionado à teoria e prática envolvente as questões mais atuais relacionadas à Ciência da Computação. Como faz parte de um mestrado acadêmico, também o egresso tem que ser capaz de propagar conhecimento no meio acadêmico-científico. Quando a gente fala que o perfil de egresso é diferenciado no sentido de Ciência de Dados, a gente consegue ver isso pelas disciplinas que o programa oferece. Então você vai ver um hall de disciplinas que faz parte dos principais programas de pós-graduação em Ciência de Dados do mundo. Então, mineração de dados, mineração de texto, mineração de processo, gerência de dados em larga escala, computação paralela distribuída. Esse leque de disciplinas, ele caracteriza a formação do nosso perfil de egresso com esse foco em Ciência de Dados, além das inúmeras pesquisas que são realizadas com os orientadores. Então, para você olhar todas as disciplinas e suas descrições, eu sugiro entrar no link do programa. Um conjunto de seis disciplinas que nós ofertamos são consideradas disciplinas básicas. Essas disciplinas são importantes também para formar o sólido egresso em Ciência da Computação. Cabe, então, a gente tem disciplinas de análise e projetos de algoritmos, arquitetura de computadores, banco de dados, computação paralela distribuída, metodologia científica e métodos estatísticos, como disciplinas importantes que os discentes podem realizar para ter essa fórmula sólida formação em Ciência da Computação. Como é que o programa funciona? Ele tem uma fase inicial no qual o discentes deve fazer as suas disciplinas, que é chamada fase de créditos. Nesse momento, o discentes deve realizar oito disciplinas. As disciplinas são organizadas em regime trimestral. É muito importante o discentes romper essas disciplinas em aproximadamente três trimestres. Uma configuração de três disciplinas no primeiro semestre, depois três no segundo e duas no terceiro. O orientador vai ser capaz de conversar com vocês e estabelecer a melhor estratégia com cada um de vocês. Das oito disciplinas que o discentes deve fazer, três delas têm que ser em disciplinas básicas, justamente para formar o sólido regresso em Ciência da Computação. As demais disciplinas podem ser eletivas ou básicas. Novamente, cabe ao orientador perceber com vocês a necessidade de adição de mais disciplinas básicas para fortalecer o seu currículo. Outro aspecto importante é que duas dessas disciplinas podem ser feitas em outros programas de pós-graduação, seja dentro do Cefete, seja fora dele. Existem mais duas disciplinas obrigatórias que não têm crédito. Então, uma delas é seminário para dissertação e pesquisa para dissertação. No caso de bolsista, também tem o estágio de docência como uma disciplina obrigatória. Uma vez tendo realizado as disciplinas, o discente deve fazer a defesa da sua proposta de dissertação, que é também conhecida como qualificação de mestrado. A partir desse momento, ele deve focar no desenvolvimento da sua pesquisa, trabalhando fortemente na publicação de artigos vinculados à sua dissertação. A produção de artigos é muito importante para a área da computação e também é um requisito para a obtenção do título de mestrado no programa. Como uma parcela significativa dos nossos discentes trabalham, a gente procura estabelecer logo no começo do ano o calendário de todas as ofertas de disciplinas que serão realizadas para aquele ano. Isso ajuda o discente a se planejar com clareza os dias que ele deve fazer as disciplinas e que disciplinas ele deve fazer em cada trimestre. Nesse slide estão sendo apresentadas apenas as disciplinas de dois trimestres por questões de espaço, mas se você olhar na página, você consegue ver que isso é realizado para todas as disciplinas de todos os trimestres de um determinado ano. Quando você entra no programa, a partir do processo seletivo, você entra já com o orientador pré-definido. Durante o processo de seleção, você tem que escolher o orientador que você deseja. Quem são os orientadores do programa? São todos os docentes permanentes. A lista atualizada dos docentes se encontra no link indicado nesse slide. Então, é muito importante você visitar a página do programa e a página dos docentes que fazem parte. Nesse slide, a gente apresenta o perfil do corpo discente. Então, a gente vê que o número de instituições no qual o discente fez a sua formação básica, na sua graduação, é bem diversificado. A gente recebe de alunos de diversas universidades. Outro aspecto importante é que a maioria dos docentes é de computação, então 76%, mas existem várias outras áreas do conhecimento que também vislumbram oportunidade de capacitação fazendo o mestrado em ciência da computação conosco. Outra questão também é que a gente tem alunos que tanto são recém-formados, como também alunos que ficaram um tempo potencialmente no mercado antes de voltar para realizar sua capacitação conosco. Finalmente, a distribuição das idades dos nossos docentes está ali por volta, entre a maioria, por volta de 31 a 40 anos. Então, a gente vai agora falar sobre o processo seletivo propriamente dito. Então, o primeiro aspecto fundamental é que o candidato deve ter muita atenção e ler com bastante cuidado o edital. O calendário do processo seletivo também se encontra na página. Então, entre na página e veja as informações referentes à seleção de discentes. Essa apresentação tenta de alguma forma ajudá-los nesse processo, mas havendo qualquer discrepância entre o que é dito nessa apresentação e o que está escrito no edital, vale sempre o que está escrito no edital. Uma das coisas que a gente teve feedback dos candidatos que fizeram processos seletivos anteriores e que entraram em contato com os nossos, foi que eles levantaram várias demandas e várias questões que eles viam de necessárias no nosso processo seletivo e a gente realmente fez uma análise interna e buscamos caminhos para simplificar o processo seletivo. De fato, a gente estabeleceu uma melhoria desse processo, visando avaliar tudo o que é necessário e ao mesmo tempo suficiente para que o candidato possa fazer o mestrado dentro do nosso programa. O princípio geral é que, uma vez que ele entra, que ele consiga realizar o seu mestrado conosco. Então, a gente quer que entrem bons alunos capazes de fazer o mestrado sem termos evasão. Ao mesmo tempo, a gente sempre buscou conformidade aos princípios de qualidade do UK Quality Code for Higher Education, que dentro dos critérios na parte de admissão de alunos, a justiça é fundamental. Então, o processo seletivo do nosso programa é justo. Então, agora o processo seletivo é constituído de duas etapas. Então, na primeira etapa, que é feita na submissão da proposta do candidato, é feita a análise da proposta de pesquisa e a análise curricular do candidato. Essa etapa é tanto eliminatória quanto classificatória na primeira fase. Na segunda etapa, os candidatos aprovados passam pela fase de arguição da proposta propriamente dita. Com a nota da análise curricular e análise da proposta somadas à nota da arguição oral, o candidato é ranqueado e, dependendo da sua posição, alocado para o seu orientador de primeira, segunda ou terceira opção. Então, a inscrição é feita de modo online, onde o candidato deve preencher os seus dados pessoais, o comprovante da titulação da graduação ou a anexação de que está concluindo a sua graduação em tempo hábil para a matrícula. Ele deve anexar a sua proposta de pesquisa, que a gente vai detalhar daqui a pouco, anexar o currículo látice atualizado, com as informações de suas produções, caso haja esse tipo de documento, e também a documentação comprovatória. Então, não apenas você tem que colocar as informações, por exemplo, de um artigo publicado no seu currículo látice, como também anexar que esse artigo foi publicado em algum lugar. Isso vale para todos os documentos que são utilizados como critérios de pontuação do dissente, do candidato, no processo seletivo. A proposta de pesquisa deve ser um documento criado de 9 a 10 páginas, segundo o modelo fornecido no nosso site. Então, entre na página do programa, na parte de seleção e veja o modelo que é fornecido. Durante a proposta de pesquisa, você deve indicar de 1 a 3 orientadores na sua ordem de preferência. E a proposta do seu projeto tem que estar aderente ao orientador que é indicado como primeira opção. Isso é muito importante, uma vez que faz parte do critério de pontuação, a aderência da proposta ao orientador de primeira opção escolhido. Por isso, é muito importante você olhar o currículo látice do seu potencial orientador, a página do programa e o vídeo que o seu orientador disponibilizou sobre a sua temática de pesquisa, que aí você passa a conhecer o que ele faz e conseguir enxergar como a sua proposta pode ser, por exemplo, concebida. Você pode olhar também as linhas e sublinhas de pesquisa no programa do PP-SIC, no link indicado no slide. A gente vai falar rapidamente sobre o modelo de proposta de pesquisa, que é colocado no site para vocês se orientarem. Ele tem a introdução, em qual você vai apresentar a motivação, os principais desafios na temática que você está querendo trabalhar. E depois, se tem a parte de base teórica, falando dos conceitos básicos e trabalhos relacionados à sua pesquisa. Então, é muito importante, tanto na introdução, base teórica, que o dissente cite referências sólidas na área da computação. Isso vai ser analisado durante o processo. Então, que ele tenha lido alguns artigos científicos, seja do orientador ou seja existentes na temática, para que ele possa escrever de modo bastante correto a sua introdução, base teórica e sua proposta como um tom. A seguir é feito o detalhamento da proposta, e a gente não imagina que o candidato seja capaz, nesse momento, de ter uma solução completa, mas que consiga direcionar os objetivos, a metodologia inicial proposta, e um cronograma, no qual é muito importante que o cronograma dessa proposta seja execuível, num processo cuja duração de um mestrado, por exemplo, é de dois anos. E, ao final, o candidato pode fazer suas considerações finais, pontos que ele julga importante mencionar a respeito do seu projeto e da sua proposta. Nós deixamos nesse slide também uma referência bem interessante, que pode apoiá-los no processo de escrita da sua proposta de pesquisa. Uma vez tendo sido aprovado na primeira etapa, tem a etapa da arguição oral. É importante, como é um processo de seleção, que o candidato não chegue atrasado. Então, é bem recomendado que ele chegue com pelo menos 30 minutos de antecedência, para que ele seja, no momento de ser chamado para a arguição oral, ele esteja presente, caso contrário, ele pode ser eliminado. É muito importante que o candidato esteja preparado para responder perguntas a respeito do seu projeto de pesquisa. Então, ele tem que ter estudado bastante o seu projeto que ele desenvolveu para conseguir responder perguntas que vão ser feitas sobre os aspectos técnicos ou teóricos do projeto, a metodologia que o candidato propôs, se é execuível, e a contribuição científica e potencial de impacto da sua proposta. Então, essa é a visão geral que a gente gostaria de passar para você, candidato. E, havendo alguma dúvida sobre o processo seletivo, que vocês tenham uma vez olhado o edital, tenham ficado com alguma dúvida, vocês podem mandar um e-mail para o programa, no slide, ou também entrar em contato com os potenciais docentes que vocês acharam que são interessantes para realizar a pesquisa, a proposta de pesquisa de vocês. Então, não deixe de ver os vídeos dos docentes, e boa sorte nesse processo seletivo, e esperamos nos ver você matriculado no programa.